Ciganinha Hoje à noite eu vou falar com o teu pai Eu quero saber se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é ciganinha Dona do meu coração Você é ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a tua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a tua mão Hoje à noite eu vou falar com o teu pai Eu quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é ciganinha Dona do meu coração Você é ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a tua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a tua mão Não tenho sangue mig Não tenho sangue cigano